Olá! Olá! Eu sou o Felipe Neto e bem-vindo pra mais um vídeo! Se vocês ouvirem um barulho de caminhão de lixo no fundo, é porque tem um caminhão de lixo passando ali, só pra avisar. Nós já estamos chegando a 9 milhões e meio de inscritos. Puta que pariu, eu não tenho palavras. Balbúrdia, insolação, protozoário, ok? Eu tenho palavras. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo. Gente, eu nem falei sobre o que é o vídeo ainda, mas tudo bem. Dá like sem saber, eu quero ver se você é uma coruja mesmo. O vídeo de ontem mostrou mães no WhatsApp. E nossa senhora, vocês adoraram a porra do vídeo, tá? Com muita visualização. Então hoje eu decidi trazer pra vocês o contraponto da história. E mostrar bilhetes deixados por crianças que são de cair o cu da bunda. Porque criança serve pra duas coisas, deixar a gente puto e fazer a gente rir. Isso quando não é a nossa, né? Porque a nossa criança, eu não sei qual é a sensação que eu ainda não tive, né? Pretendo ter em breve. Nem tão em breve assim, mãe. Sossega. Calma, mãe! Mãe! Volta! Mãe! Volta aqui, mãe! Ela já tá correndo pela casa comemorando, fudeu. Mas é isso, criança tem o dom de irritar a gente. Que é aquela criança mal educada, mal criada. Que é sempre o filho do vizinho. Principalmente em avião. Quem já andou de avião com criança sabe a desgraça que é. Avião tinha que ser que nem montanha-russa em parque de diversões. Tinha que ter aquela barrinha com altura mínima pra você entrar. Se não, você fica onde você tá. Ah, mas o meu filho tem que ir comigo pra Disney! Pau no cu do seu filho. Não vai entrar no avião. Vai nadando. Para! Teu filho vai incomodar os outros, a porra da viagem inteira! Eu falo isso agora que eu não sou pai, né? Porque quando eu for aí o discurso muda. Aí são as pessoas que se incomodam por qualquer coisa também. Gente chata do caralho. Mas enfim, as crianças que eu vou trazer aqui hoje são crianças que não nos irritam. São crianças que nos fazem dar risada com os bilhetes incríveis e criativos que elas deixam. Então vamos começar! Querida mamãe, eu te amo. Se eu tivesse outra mãe, eu ia bater nela e ia te procurar. Obrigado por ser minha mãe, Pedro. Essa é a hora que você pega seu filho e leva ele no psiquiatra. Você pensa como funciona a mente da criança, né? Eu quero escrever um bilhete pra minha mãe. Eu quero falar que eu amo muito ela. E se eu tivesse outra mãe, eu ia espancar ela e ela ia morrer. De tanto que eu ia bater na cara dela com um garfo. Aliás, pensando aqui... Será que esse bilhete foi deixado pela Suzana e Von Richthofen? Felipe, cala a boca, Felipe. Para de falar merda, Felipe. Pelo amor de Deus, passa pro próximo. Diário da minha plantinha. Primeiro dia. Eu não plantei porque eu me esqueci. E essa criança se chama Felipe Neto. Se fosse depender de mim pra lembrar das coisas, a queria do mundo ia acabar sem fotossíntese. Não ia ter mais oxigênio na terra porque eu não ia plantar nada que eu esqueço mesmo. Eu sou tão merda pra lembrar das coisas, principalmente quando era dever de casa, na época que eu era pequeno, que eu lembro que uma vez teve aquele negócio de fazer o feijãozinho no pote de damoninho. Lembra? Você botava algodão dentro e botava feijãozinho. E eu lembro que eu fiquei, tipo, duas semanas esperando o broto nascer e não nascia aquela porra. Só ficava o algodão. Até que um dia eu fiquei, puta, arranquei aquilo dali. E aí eu percebi que eu não tinha posto o feijãozinho. Então eu te entendo, criança. Porque o meu diário do meu feijãozinho. Primeiro dia. Eu não plantei porque eu me esqueci. Décimo quinto dia. Só agora eu percebi que eu esqueci. O sonho de muita criança é ter um cãozinho. E é óbvio que muitas crianças conseguem explorar o máximo da criatividade na hora de pedir o seu cãozinho. Como é o rapaz aqui. Por favor, me dá um som! Eu mereço! Boletim. Por favor, irei ter responsabilidade! Pra você, rapaz ou menina, que insiste pra sua mãe ou pro seu pai pra conseguir um cãozinho e escuta sempre a mesma coisa. Nem pensar! Não, 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 não. Você é muito jovem. Você não tem responsabilidade. No final eu vou ser eu que vou ter que ficar limpando a merda dele. Eu que vou ter que ficar passeando com ele na rua. Não, 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 não. E aí você responde. Mas mamãe, eu vou ter responsabilidade. Eu prometo que eu cuido. Sabe por que que sua mãe e seu pai falam isso? Porque eles estão certos. Você não vai cuidar porra nenhuma. Até você ter idade pra você realmente desenvolver senso de responsabilidade dentro de você, esquece. Você não vai limpar merda. Você não vai limpar xixi. Por quê? Porque ele vai ter sempre uma desculpa diferente. Você não vai passar com ele na rua porque você tem que estudar pra prova de estudos sociais. Mas você não vai estudar pra prova de estudos sociais. Você vai ficar jogando videogame. Então não mete esse caô. Chega pra sua mãe e seja sincero. Mãe, me dá um cachorrinho e cuida dele. Torce pra sua mãe dizer sim, porque tem muita mãe que gosta de cuidar de cachorro. Eu juro que não tive culpa. Foi sem querer. Agora eu vou fugir pra me esconder da polícia. Carolina Castro. Fudeu. Ela arrancou a cabeça da Poli. O que caralhos uma criança pode ter feito pra achar que ela tem que fugir pra se esconder da polícia? Contrabandeou cocaína pelo cu? Eu lembro uma vez brincando de lutinha com meu irmão. Eu acertei-lhe uma joelhada no meio do nariz e começou a vazar sangue. Parecia que a cara dele tinha menstruado. Eu entrei num desespero porque eu realmente naquele instante pensei que eu poderia ser preso. Então talvez Carolina tenha feito uma cagada do gênero. Tenha chutado a cara de um mendigo. Isso não é algo do gênero, Felipe. Querida irmã, se você estiver procurando o seu creme, saiba que não vai encontrar. Fiz isso pra você parar de se enxugar com a minha toalha. Caso esteja se perguntando aonde está o seu creme, saiba que está comigo na escola. Assinado, sua linda irmã. Aproveita que você está com o creme dela na escola e assiste a aula de português. Pra aprender a escrever, colocar o R nos verbos no infinitivo e saber que é enxugar, não enjuga. Agora, irmão é uma raça, né? Eu tenho muita pena de quem é filho único. De verdade, eu sei que tem muita gente que está assistindo que é filho único. E, desculpa, você está perdendo uma das melhores coisas da vida, que é crescer junto de um irmão ou de uma irmã. Afinal de contas, você nunca vai ter a sensação do que é ver seu irmão menstruando pela cara e você com medo de ser preso. E uma coisa que irmão faz, que faz você querer morrer, é pegar as coisas. Olha, peida na minha cara, mas não pega as minhas coisas. Não colocar a culpa nos filhos sem prova. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Eu tinha que ter deixado esse bilhete pra minha mãe, porque tudo quando minha mãe chegava que estava errado, a culpa era nossa. Ah, quebrou a imagem da Nossa Senhora. Foram eles. Ah, derramou suco no tapete. Foram eles. Ah, alguém cagou na pia. Foram eles. Assim é fácil, né? Nunca você pensava que podia ter sido uma invasão alienígena, que foi lá, fez as necessidades na pia, depois saiu voando só pra incriminar a gente. Foi o gambá. O gambá entrou aqui e derrubou a imagem de Nossa Senhora, porque esse gambá, ele é daqueles crente que não aceitam a imagem de Nossa Senhora. Você não aceita, mãe. Você não acreditava nas nossas desculpas e nos acusava. Sem prova. Dê Júlia para o papai. Te amo. Não mostrar para ninguém. É um te amo secreto. Júlia, na verdade, trabalha pra cia. E ela não pode deixar que a cia saiba que ela ainda ama o próprio pai. Porque, caralhos, ela botou não mostrar para ninguém no te amo. É que filho tem uma hora que chega numa certa idade que começa a ter vergonha de ter amor pelos pais. O que é uma coisa muito babaca. Depois que vocês passarem dessa fase escrota, essa fase insuportável, que vocês ficam criaturas demoníacas preenchidas por hormônios insuportáveis. Quando passar essa fase, que vocês vão ficar adultos, vocês vão falar Ah, papai, mamãe, amo vocês tanto. E não vai ter vergonha nenhuma envolvida. Aliás, eu vou propor um desafio agora. Para vocês. Você é. Você que não adianta ficar fugindo. Ah, não vou cumprir o desafio. Vai cumprir sim. Se é coruja, vai cumprir. Se você tem entre 10 e 18 anos. Eu quero que você vá agora na sua mãe ou no seu pai. E só fale isso. Te amo. Só. Se isso for um trabalho assim... Não dá, Felipe, eu não vou conseguir. Ah, meu Deus. Velho, para de ser criança. Não dizer te amo para os seus pais é coisa de criancinha. Você quer ser criancinha? É isso que você quer? Então vai lá agora e mostra esse reconhecimento para os seus pais que trabalham a porra do dia inteiro. Sua aquela porra daquele rego o dia inteiro para você ter comida em cima da sua mesa e você não reconhece. Vai lá! Olha, por cima do seu cadáver não vai ser, mas por cima do cadáver do português vai, porque você assassinou a língua portuguesa. Ai, Felipe, é uma criança. Para de corrigir a criança. A gente está vivendo essa fase agora, né? O mundo está nesse momento de passar a mão na cabeça da criança e falar que tudo que ela faz está certo. Aí não pode criticar, não pode oprimir, não pode dizer não. Tem que criar só falando sim e fingindo que o mundo é um conto de fadas. Se o meu filho com 8, 9 anos de idade escrever cima com S, você pode ter certeza absoluta que vai sentar na cadeirinha e vai escrever cima com C 50 vezes até a coisa entrar no cérebro. Você não se importa comigo! Olha aí. Olha aí. Olha aí! Vai, faz carinho. Ai, que bonitinho o bilhetinho. Ai, está tão lindo. Olha o que ele escreveu, gente, aqui. Multa por ter matado sua filha de vergonha. Um real. Ah, vai, essa foi criativa. Essa foi boa. É, agora imagina se sua mãe fosse cobrar a multa pelo que você fez com a vagina dela. Professora, pelo amor de Deus, me passa. Eu não tenho amigos, não tenho amor, não tenho nada nessa vida. Eu sou um bosta, um zero. Me passa nessa disciplina, pelo amor de Deus. Por Nossa Senhora Padecida, por Padinciso, por Buda, por Oxum, por Goku, mito supremo do universo. Marcio, me ajuda a ser menos sofrido nessa vida, obrigado, te amo. Eu passava. Eu não posso ser professor. Eu recebo um bilhete desse, onde o moleque pede dessa forma pra passar de ano, eu falo, você tem o que precisa pra vingar no mundo. Tá? Porque o mundo precisa de pessoas criativas, o mundo não precisa de mais pessoas que sabem a fórmula de Bhaskara. Mas não vai passar enquanto não aprender a botar vírgula. Porque o mundo pode não precisar de tanta gente sabendo fórmula de Bhaskara, mas precisa de gente sabendo escrever. Mamãe, a chave está debaixo do tapete. Ladrão, vai à merda. Eu imagino o ladrão pegando o bilhete e lendo. Mamãe, a chave está embaixo do tapete. Ha, ótimo. Vou arrombar essa porra. Ladrão, vá à merda. Eu não saí de casa pra ouvir isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assiste esse vídeo, que foi o de ontem, que mostra agora as mães no WhatsApp. Tá muito divertido. Se inscreve aqui no canal. Dá like nesse vídeo. Eu vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã com mais um feed inédito. Um beijo na teta esquerda. E tchau!